E aí, seus ancianos, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mano, eu tô aqui no Egg Horse. E, cara, é o seguinte, véi. Mano, eu sou o menor jogador de Egg Horse do mundo. Olha isso aqui. Eu sou um anão, galera. Eu nem cabo na câmera direito. Olha isso, véi. Mano, olha isso aqui. Eu sou muito pequenininho, mano. Eu sou o menor jogador de Egg Horse. E, cara, é o seguinte, vamos que vamos, então. Tentar ganhar essa partida, gente, modo anão aqui. Vamos ver como que vai ser o bagulho e tal e tudo mais. E se você é com o Egg Horse no canal, deixa o like porque é muito importante mesmo. Então, mano, bora que bora, véi. Bora que bora. Vamos ganhar isso aqui. A gente é o menor jogador, véi. Não tem um cara maior aqui, ó, véi. Juro. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu tentar proteger um pouco aqui o ovo, né, do jeitinho básico aqui, né? Porque já tá meio complicado, né, meu? Porque não tá tendo muito iron. Deixa eu vir aqui, peraí, proteger o ovinho. Olha isso, comprei o bloco encantado. Eu sou tipo um encanto de pessoa, né? Mano, galera, deixa muito like nesse vídeo. E lembrando a vocês que, mano, hoje tivemos aí mais dois vídeos, uma e meia e sete da noite. E também outra coisa, galera, mano, o canal tá chegando a 1 milhão e 500 mil inscritos. Então, se você é novo no canal, se inscreve. E também, se você já é inscrito, divulga o canal pra todo mundo, beleza? Então, bora que bora começar com tudo isso aqui. Pessoal, mano, eu tô muito puto. Sério, vocês tem que, mano, vocês tem que dar muito like nesse vídeo. Sabe por quê? Porque ontem, galera, deu 5 horas da tarde. A minha internet, mano, caiu. E voltou. É, voltou. Mas voltou de um jeito, mano, horrível. Uma peste, mano. Tipo, a minha internet é 100 megas. Ela tava com 0,0020 mbps. Mano, tava um lixo, minha internet. Tipo, sabe o que é um lixo? É eu. A internet tava um lixo, sério. Muito ruim, muito ruim mesmo. E o que aconteceu, galera? Eu falei assim, ah, quer saber, mano? Quer saber? Eu vou dormir. Eu vou dormir. A internet voltou era 2 da manhã e não tinha nenhum player na Giorz, tá ligado? Ninguém pra me ajudar a gravar. Todo mundo dormindo e tal. Eu falei, mano, eu vou dormir e vou deixar pra gravar os vídeos do dia no dia. Coisa que eu odeio fazer porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar as coisas pra última hora. Então, mano, acabou que, mano, eu tô tendo que gravar os vídeos das 9 e das 7 no dia, né? E é uma coisa que eu não gosto de fazer, galera. Eu odeio fazer isso porque, cara, quando as pessoas deixam as coisas pra última hora, eu tenho uma raiva, sério. Juro. Sabe? O que você pode fazer um dia antes ou, sei lá, dar uma adiantada na vida e deixar pra última hora. Mano, isso aí eu odeio, eu odeio, eu odeio. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos que vamos. Chega de enrolação. Vamos ganhar aqui esse Giorz aqui. Cara, eu sou o menor jogador do mundo, tá ligado? Eu sou o mais chave aqui do Giorz. Então, não tem, não tem o que falar, né, meu? Não tem, não tem. Bom, deixa eu vir aqui também e comprar armadura. Beleza? Vamos ver com o Iron como que eu fico? Ó, mexe com o branquinho, mexe, mexe. Bom, beleza. Vamos na ilha daquele cara ali. Ia dar uma ruchada lá e tal. Ver se a gente consegue. Ele é o Cian. E, mano, meio que eu tô percebendo que essa partida vai acabar rápido, hein? Porque esses caras aqui não dão aquelas coisas rápidas, né? Calma, boa. Aqui. Quebrei. Boa. Vamos, matei um. Beleza. Perfeito. Perfeito. Perfect Mode. Agora vamos naquele cara ali, ó. Mano, aqui o bagulho é assim, tio. A gente já vai levando uns caras, tá ligado? Mano, senhor Pedro, rei do PVP. Brincadeira, não sou rei do PVP, não. O cara falou no chat ali, meu. Calma. Quebrei aqui também. Boa. Beleza. Agora já vou voltar pra minha ilha, véi. Porque eu já quis quebrar o Purple, tá ligado? Porque, mano, aqui o bagulho é o seguinte. Pequenininho é um bichão, tá ligado? Ninguém mexe. Ninguém provoca o pequenininho aqui, mano. Provocou o tomou, tá ligado? Tipo isso. Calma, o que eu tô fazendo, mano? Tô tudo me bugando aqui. What the fuck, meu? Bom, vamos que vamos. Vamos ganhar isso aqui. Oxe. Dorks for escaping. Que isso, mano? Que morte estranha foi essa? What the fuck, mano? Bom. O Purple parece que tá vindo aqui, véi. E eu não achei isso muito legal, não. Nossa, Padre Dima. Que isso? Meu Deus. Vamos ver se eu sou bom? Vamos ver se o pequenininho é bom? Vamos ver se o pequenininho é bom? O que é que você falou, parça? Eu sou o menor anão do mundo. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu caí. Mano, eu sou o menor anão do mundo. Meu Deus do céu, mano. Eu jogo... Meu Deus do céu, mano. Eu joguei muito agora, véi. Sério, não. Se você não deixar o like nesse vídeo, eu vou chorar, jura. Mano, véi. Eu joguei muito bem agora. Eu joguei muito bem. Deixa eu mandar um S2 aqui, beleza? Que eu dou atenção, tá ligado? Eu dou atenção pros inscritos e tal. Eu sou um cara bem atencioso, né? Bom, vamos que vamos. Véi, eu joguei muito agora. Já levei duas ilhas, né? Então a gente tá jogando muito bem. Perfeito. Deixa eu voltar pra minha ilha aqui. Mano, na verdade, eu preciso pegar mais dois Dimas, véi. Pra gente já fazer logo o nosso Full Iron, tá ligado? O nosso Full Iron. Calma aí, deixa eu voltar aqui pra ilha. Ai, por favor, tá comendo rápido. Por quê, né? Eu sou um anãozinho. Calma, deixa eu vir aqui. Mano, eu meti o combo na pessoa ali, véi. De um jeito que vocês não estão entendendo. Tá ligado? Mano, eu fui tipo muito combador. Bom, deixa eu vir aqui rapidão. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar comida e armadura. Calma aí. Aqui. Boa. Beleza. Tamo Full, véi. Tamo Full Iron. É, isso é bom. Deixa eu vir aqui também e comprar comida. Porque, mano, eu sou gordo, tá ligado? Tipo assim, eu preciso de uma absteca, né? De uma carnesinha, né? De uma comida, meu. Não tem nem arma pra comprar. Meu Deus do céu, tô ficando pobre. Eu sou um anãozinho pobre. Eu sou o melhor jogador pobre. Oh, my God. Calma, deixa eu vir aqui. Boa. E aí, vamos começar protegendo com obsidia, mano. Porque obsidia é o fluxo, tá ligado? Já levamos duas ilhas. Não tem muito o que fazer. Tem mais um carinha vivo, meu. Mas eu vou comprar umas coisinhas de dima aqui, tá ligado? Mano, eu não tenho pressa pra ganhar, não, véi. Eu sou um anão-chave. Calma aí. Boa. Deixa eu pegar aqui os itens. Véi, não tenho pressa. Basicamente isso. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Calma. Só tem que ficar esperto, né? Mano. Tipo, muito esperto. Porque essa pessoa do nada aparece na minha ilha, é toda Rose. Boa, beleza. Já tem os itens. Eu preciso disso aqui de minério mesmo. Porque daí eu já faço uma espada e uma picareta, mano. Meu Deus do céu, hein? Sou um anão rico. Você não fez isso. Ah, não. Nossa. Calma. Pera. Não. Não. Boa, vamos. Vamos, vamos. Você não fez isso, parça. Parça do céu. Mano, você me provocou. Nossa, você me... Nossa. Nossa. Calma. Vem aqui. Porra um... Não, eu vou comprar isso aqui. Eu vou comprar uma picareta mesmo. Não pega nada. Droga. Eu gastei a porcaria do meu zoro. Beleza. Calma. Mano, esse cara é louco. Esse cara é maluco. Eu vou ir lá na ilha dele. Eu vou pelas outras ilhas, tá ligado? Eu vou dar a volta no mundo, tio. Mas vou matar ele. Calma. Boa, beleza. Vamos, galera. Vamos. Eu tô com uma gripe também. Uma gripe, sabe? Uma gripe. Ai. Ai. Os caras, tá ligado? Começam a se abafar da vida. Mano, vamos que vamos, então. Tentar levar esse cara. A gente matou um cara bem forte, então, tipo, não tem por que a gente ter medo, tá ligado? A gente é um anãozica, moleque. Bom, eu tô fazendo assim essas embrameiras pra ele meio que se bobear o caminho, moleque. Bom, vamos que vamos. Calma. Bora, galera. Bora que bora. Calma. Vamos pro outro lado, tá ligado? Porque eu sou eu. Eu sou a diva que ele quer copiar, tá ligado? Ele tá achando que ele é bom? Então vamos ver o que é bom no bagulho, meu. Ah. Meu Deus do céu. Olha o carinha falando aqui. Eu, o Rezende, a Bibi, somos sérias. É nóis, mano. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Calma. Deixa eu vir aqui. E vamos lá nele, mano. Porque eu já tô boladão, mano. Já tô froze. Rock froze. Ligado? Calma. Olha lá a ilha dele lá. Olha o meliante lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Calma. Você aqui no Cocobizidia? Certeza. Não colocou. Não colocou lá. Não colocou. E aí, parceiro? E aí, zica? Vou atrás de você. Vou atrás de você. Vou tentar ganhar de você. Porque eu sou o anão. Eu sou idiota, mano. Juro. Eu sou muito idiota. Calma. Pera. Eu preciso achar esse cara. Antes que ele compre o Full Iron, mate-me. Olha lá. Putz, ia tá comprando mesmo. Bichão já tá comprando. Ia tá ficando forte. Mas é aquilo, mano. O mundo dá voltas, tá ligado? O mundo dá voltas. Os pequenos sempre vencem, moleque. Boa, galera. Conseguimos aqui vencer essa partida de Egg Horse. Mano, GG. Deixa eu botar aquele GG pra ganhar uma experiência, né? Porque a gente tem que ser humilde, né? Tem que ser humilde. Tem que falar o GG. Mano, conseguimos aqui ganhar, galera. De anãozinho mesmo. Oi, tudo bom? O engraçado é que eu sou um anão, mas a meia sombra é maior que de um búfalo, né? Mas é nóis. Galera, vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a final. Se for assustado, deixa o like porque é muito importante mesmo. Cara, eu tô me esforçando muito pra passar os vídeos de hoje porque, cara do céu, véi, só problema me deu, galera. Mas é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa um like porque é muito importante mesmo. Me segue nas redes sociais, sai na descrição. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Snapchat, tem o fanpage do canal e tem o aplicativo do canal pra Android. Cara, se você é novo no canal, se inscreve. Tamo chegando a 1 milhão e 500 mil inscritos. E se você também é inscrito no canal, continua divulgando o canal pra gente bater essa meta, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu a final. Falei, falei. E tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste a esse aqui embaixo, deixa o like como eu disse e tchau.